Domingo é comemorado o Dia dos Pais. O comércio na cidade de Teoflotone decorou as vitrines com o propósito de atrair os olhares mais curiosos de quem deseja vestir bem o paizão. Mas tem outras opções para o bolso em tempos de incertezas. O que vale mesmo é não deixar a data passar sem o presente. A decoração das lojas é para atrair os clientes. O pai está em evidência no maior centro comercial do Nordeste Mineiro. As opções de presentes vão de produtos mais em conta a objetos mais sofisticados. Olha aqui na loja o pessoal vem já procurando por roupas, camisas, bermudas, calças. Eles gostam de dar esses presentes mais arrumadinhos, calças sociais, camisas, gola polo. É o que o pessoal tem mais procurado aqui no presencial. O Dia dos Pais. Mas elas, as mães, que na hora da compra, ajudam o filho a escolher o que levar para o chefe. Olha, a gente vê mais as mães procurando, sabe, do que os filhos. Mas a gente vê também que eles têm uma certa preocupação, né, no presente que vai dar. Mas a gente sabe que essa tarefa acaba ficando muitas vezes para as mães. Em tempos de modernidade, para evitar os atropelos de última hora, lojas cheias, existem clientes que ainda optam pelo comércio online. Aí entra em ação a compra pelo celular. O pessoal tem pedido bastante no online, né, e a gente vê uma grande diversidade dos estilos dos pais, né. Porque a gente vê demandas mais, assim, em relação aos calçados. O pessoal pedindo presentes desde chuteiras a sapatos sociais. Então a gente vê que tem uma grande diversidade, né, nos estilos dos papais aí mais modernos, que acabam optando por olharem opções online. As estatísticas apontam a data como pré-aquecimento para o fim do ano. O valor é definido com cuidado para não estourar o orçamento para o Dia das Crianças e Natal. Para os pais, acaba sendo, né, sendo sincero, acaba sendo mais limitado do que para as mães, a gente pode comparar, né. Mas o pessoal tem buscado aí um presente na faixa de 200 reais no máximo.